Eu sei Não pude compreender sua fortidade Você deixou marcas Veniu até demais o meu coração Sofri Eu chorei E tudo que mais quero é o seu perdão Nunca esqueci O amor que eu perdi A saudade está me maltratando Não me acostumei A viver sozinho Ainda guardo em mim os seus carinhos Agora Vou lutar Com todas minhas forças pra te encontrar Dizem Que errei E ao seu lado outra vez fica Nunca esqueci O amor que eu perdi A saudade está me maltratando Não me acostumei A viver sozinho Ainda guardo em mim os seus carinhos Agora Vou lutar Com todas minhas forças Com todas minhas forças pra te encontrar Com todas minhas forças pra te encontrar Nunca esqueci Nunca esqueci Nunca esqueci O amor que eu perdi Nunca esqueci A saudade está me maltratando Não me acostumei Não me acostumei A viver sozinho Continua Com todas minhas forças pra te encontrar Com todas minhas forças pra te encontrar Com todas minhas forças pra te echo Obrigado.